Olá pessoal, hoje temos connosco o Pedro, que nos vai contar acerca da sua experiência no Mekong, um dos maiores rios do mundo. O que é que ele decidiu arranjar uma jangada e passar sete dias a atravessá-lo? Fiquem por aí, vão curtir. Olá Pedro, gostem de rever-te. Neste caso, vimos-nos outra vez essa semana passada, mas já não nos víamos há um ano e tal. Acho que é engraçado no mínimo eu contar como é que nos conhecemos. Já estava no Panamá há um ano e tal, passo o exagero total, e tinha descoberto no dia anterior que havia um determinado vulcão, que era o Baru, que acho que é o maior vulcão do Panamá e que supostamente era muito bonito subir aquilo, um gajo subia lá acima e via supostamente o Oceano Pacífico e o Atlântico ao mesmo tempo e era muito lindo. O Nascer do Sol era supostamente aquele nascer de sol espetacular e foi mesmo espetacular, não foi Pedro? Pá, é verdade. É verdade que foi uma merda. Foi uma das melhores experiências que tivemos a nível de natureza, sei lá, não. Não, não, não. Podia ser, tinha tudo. Pá, porque caminhamos cinco horas, um monte acima e um frio. Foi mais, e saímos às onze da noite, o que ao início que se vê um grande desafio, e chegar à uma da tarde, acabar a viagem toda foi um massacre. E a cena de chegar lá acima e estar a gelar ao frio, nós estávamos, lembra-se do Sean? Oh pá, eu olhava para ele deitado no chão, esse Sean era o inglês que fez a subida connosco e nós ficávamos lá acima todos derreados, esse Sean, o gajo já veio cansado, não foi? Porque, tipo, quando nós estávamos na chapa, lá na carrinha, ele dizia, só sei eu que estou cansado, antes de nós sequer termos começado. E quando nós chegávamos lá acima, eu lembro de haver deitado no chão de lado, e eu pensei, este é tipo dos gajos que morrem, dos primeiros a morrer, tipo quando o sol está perdido na montanha, e há neve, e há... Estava menos em forma. Há um que morre, e há, sim, não estou a dizer que é por... ele tinha menos em forma naquele momento, pelo menos, e eu a vê-lo ali deitadito lá, e pensei, ah, este gajos é daqueles que iria primeiro a morrer, e depois nós dois tínhamos de pensar, era uma boa comê-lo, sim ou não? Não chegávamos a falar sobre isso. Não chegávamos a falar sobre isso, não é? Tu na altura... É o próximo episódio. Fica para o próximo episódio. Na altura estávamos a fazer uma viagem para a América do Sul, não é? Sim, tinha acabado de estudar de Erasmus no Peru, e estava... Erasmus no Peru? É. E acho que está mal todo hoje em dia, tem Erasmus do outro lado, do grande lago, opá. Pois, foi sorte, tipo, foi na altura, calhou esse Erasmus, era um sítio, assim, diferente, tive essa sorte, mas pronto, depois fiz uma grande viagem pela América do Sul, fui até a Nicarágua, aproveitei bem, depois desse, do Erasmus, e calhou encontrar-me a ti, foi uma das únicas pessoas que vi nesta viagem toda, para além dos que estudaram comigo, lá em Lima, e pronto, foi fixe. Eu lembro de chegar ao hostel nesse dia, lá no Panamá, numa cidadezinha pequenina, não é? E toda a gente dizia, lá no hostel que eu fui ver, está ali o Pedro, está ali o Português. Ah, por ser o Totuga. Sim, eu fiquei lá contente com a coisa, e pronto, foi. Portanto, foi o único português que, além da malda que estou contigo, foi o único português? Pelo menos na América Central, já. Ok, então depois acabaste a viagem, voltaste a Portugal e passado pouco tempo iniciaste outra, não foi? Sim, foi passado um ano, mais ou menos, fiz a tese de mestrado e depois disso, já, lancei-me para as Ásias. Começaste por onde nessa viagem? Foi na Índia, comecei na Índia no fim do ano passado e, bom, depois nem tinha o plano, estás a ver, a seguir à Índia. E tinha só um amigo que estava na Tailândia e foi a partir daí, queria fazer seis meses e foi até com ele e depois daí foi surgindo, foi aos poucos, mas foi ali sudeste asiático e terminei no Quirguistão. No Quirguistão? Sim, no final. Ok, então tipo, foste... Era de volta, estás a ver? E tinha uma amiga que queria muito ir. Era de volta, claro. Tinha uma amiga que queria muito ir e também surgiu essa cena, foi fixe. Então da Índia foste para o deserto asiático, depois para a China? Não cheguei até na China, tive Tailândia, Laos, Camboja, Malásia e depois sim, Quirguistão. Ok, e depois finalmente veste para casa? Depois voltei. Mas amei, veste por ti, na fronteira da Tailândia, tipo, como é que alguém chega à conclusão, que não me parece muito óbvia, de, se calhar eu vou passar lá uma semana no Rio sozinho? Para já o tempo não foi programado, tipo, quanto tempo é que eu ia estar, se era uma semana, se não era, mas foi totalmente autêntico, totalmente espontâneo, estás a ver? Porque eu não tinha esta ideia, estava, tinha acabado de estar, tipo, já ia no meu quarto mês desta viagem, sempre com malta, sempre com, até com portugueses a mais, estás a ver? Portugueses até porque encantavas muito portugueses? Sim, ao início fui com a minha namorada e depois, e depois surgiu outro amigo do amigo, às vezes tu vês no Instagram, que estão lá e não sei o que, ou no Facebook e assim, e pronto, juntei-me e, foi, estava sempre com malta, né? E, e aquilo, esta ideia da canoa surgiu um bocado, também assim, se calhar tinha, estava com uma vontade de ter um tempo mais para mim, estás a ver? E, inclusive, tinha feito um retiro de meditação no mês anterior e, e sentia que tinha, que aquilo ia-me safar, ia-me, ia-me desenvolver, ia-me conhecer se calhar um bocado melhor. E esse retiro? Não, mesmo a experiência da canoa. E o retiro, concretamente, nós daqui a umas semanas temos a, temos a Patrícia que veio, veio falar-nos precisamente do retiro, foi de 10 dias também o teu? Sim, foi do mesmo género e, e pronto, vi que era uma, estar sozinho o dia todo não ia, não ia-me stressar com a coisa, ia, ia ser um grande desafio. Ok, mas, pronto. Mas como é que chegas, como é que lembraste disso, não é? Tipo, viste alguém a fazer a mesma coisa ou? Pronto, eu vou, esta parte tem que ser devagarinho. Pois, portanto. Não temos todo o tempo muito, mas temos algum tempo. Portanto, eu estava na fronteira da Tailândia com o Laos, Wai Chai, é como se chama lá, Aldiola, e aí costuma-se fazer muito um passeio de barco, de, um passeio longo de barco, de dois dias que vai até, que vai até longo para a banca, que é uma cidade acima. Flowboat, não é? Flowboat, sim. Passas o dia todo, depois paras numa Aldiola, que é Pac-Beng, e depois vais para longo para a banca. É fixo esse barco, dá para ver a paisagem e tal, estás numa onda diferente. E eu, na altura, não comprei os dois dias, comprei só um, vamos experimentar ficar, parar nessa aldeia, ver o que é que aquilo dá. Pode ser que eu tenha uma malta diferente e vou procurar a experiência assim menos normal. E o que é que acontece? Eu cheguei a essa aldeia e estou lá um dia, decidi o aproveitar. O pessoal nunca fica nesta aldeia, porque não ficar aqui eu durante o dia, não há nenhum turista. E estavas sozinho aqui ou estavas lá com as pessoas? Aqui estava sozinho, já. Tinha acabado de me separar dessa outra malta. Voluntariamente, isso é, cada um seguiu o seu caminho porque tinha que ser assim? Estávamos já há dois meses o mesmo grupo, juntos, e um grupo que até se formou no fim desse retiro. É engraçado que o pessoal começa assim a criar ali amizade depois de um retiro e a, sei lá, a fazer piadas sempre com as coisas que acontecem. Claro. Com o que é que aquele monge diz, o que é que aquele... Coisas, pronto, que aquilo é de silêncio e tem a sua piada no fim. Começar a... e também te sentes necessidade, não é? Já, tens que... todas aquelas palavras que não disseste, mas vais dizer agora, mas vais dizer várias delas. É uma chuva. E pronto, onde é que eu ia? E decidiste ficar lá um dia naquela... Sim, estava nessa aldeia e pronto, e vi que o rio nem era muito rápido e decidi fazer uma brincadeira, decidi tentar nadar até o outro lado do rio. Só porque sim, só para... Já, mas aquilo tem uma certa corrente, ou não? Tem, tem. Eu vi e pá, mas percebi que era tranquilo, tipo, se for preciso ia um bocado para baixo, mas não era assim tão rápido. Eu ia, eu dava-lhe um... uma nadadela muito forte, estás a ver? Depois podia subir a pé, o resto do outro lado, não é? E... Mas dá, a malta, isso dá... pá, dá para dar problemas, sim. Dá para sair uma mortesita? Não dá, não achou? Pois. Não deu. Não deu. Não deu. Sorte. Faz parte do momento. Atravessei aquela merda. E fiquei logo com aquela ideia, pá, tenho que... se calhar vou tentar usar esta canoa a seguir, para voltar à margem de onde eu vinha. Mas a canoa estava lá, tipo, a abandonar? Estava lá, é. Tinha a pendência de alguém ou estava a abandonar? Era de alguém. Pronto. Era de alguém. Depois, o que aconteceu, eu fiquei com essa ideia e depois fui de canoa, estás a ver? Pegaste nela e foi? Foi um bocado à toa, não é? Não devia ter... Pá, mas não estava a sentir a cena de ir outra vez a nadar e... É óbvio que eu depois tinha que devolvê-la lá ao mesmo sítio e fiz isso depois, estás a ver? Mas, pá, e foi nesse momento em que eu estava nessa canoa que senti-me ali, imaginei-me ali, tipo, estás a ver? Sim. Quis mesmo fazer, passar a ação e tentar viver uma coisa daquelas, estás a ver? Tentar... Pareceu-me brutal na altura, que aquilo podia acontecer, podia estar ali na natureza, estás a ver? Eu sou muito na natureza, curto-boed e queria que ia tentar minhas chances com animais, não sei o quê, depois não deu nada. Queria tentar minhas chances com animais, não deu nada, foi tudo tranquilo. Pareces um bocado mal, não é? Não, não. Sei lá, que tinha muita... a mira nos elefantes, queria muito tentar ver elefantes, assim, selvagens e era uma oportunidade, um rio, assim, que à partida não... não me passa um... que é selvagem, não é? Mas, na verdade, aquilo tinha muitos barcos e o suficiente, eu via, tipo, cinco barcos por dia, era o suficiente para não... Para afastar a vida selvagem. Sim. E foi... pronto, foi uma coisa que eu fiquei chateado, no fim. Mas, pô, nada. Pá, porque queixaste-se... Essa merda não tem elefantes, e aqui é um gajo que não podes atravessar o rio com uma canoa. E pronto, voltando à cena. Eu cheguei depois, depois estive ali, não vai, não vai, fui ao outro lado a devolver a canoa e voltei de novo à aldeola. Depois, a coisa mais aleatória de sempre, eu vou à internet tentar saber... pronto, isto é normal, né? Tentar planear um bocado se existia pessoas que já tinham feito coisas destas, estás a ver? Fui... fui ver se havia algum... pá, não havia quase nada, estás a ver? Fui... só vi uns gajos que tinham criado um livro a partir... a partir de uma viagem que fizeram, assim, grande... Mas não... aquilo não... pronto, não conseguia informação nenhuma. Sim. E decidi mandar no WhatsApp umas mensagens aos amigos, o que é que acham? Pessoal, assim, mais deste estilo, destas coisas. Tugas. Sim, Tugas. E... é pá, mandei só dois. E um por acaso, tipo, a coisa mais aleatória de sempre. Estava na Austrália, nesse momento, e tinha, na mesma sala, pessoas que tinham feito aquele rio... Do canal. Já, tipo, três pessoas, eram australianos, tinham feito com dois amigos, tinham feito um percurso para aí de quatro meses e tinham passado ali e, pá, eu senti mesmo, tipo, está aqui qualquer coisa a puxar para eu ir para a frente, para avançar, deixa lá ver, pá. Pedi todos os conselhos possíveis, o gajo incentivou-me mesmo, vai, avança, não tenhas medo, tipo, isso é tranquilo, não é rápido demais, arranja os mínimos, consegues aí arranjar, tenta... Os mínimos sendo... Os mínimos sendo... Mínimos de material, tipo, corda, um bidão de água grande, estás a ver, e uma faca, uma coisa, coisas assim, nem foi muito específico. E, pá, aí, pronto, faltava a canoa, não é, um bocado óbvio. Que não é, já, esse é o mesmo mínimo, para faltar de canoa no rio, eu recanou-me o rio. Eu não acreditava que aquilo ia acontecer porque não tinha canoa, era só um sonho assim hipotético. E depois, pá, fui... Fui... Fui à procura de uma canoa, depois, hein? Fui à procura de uma canoa. O que é que acontece? Aqui lá, ao fim do dia, chegam as pessoas do tal barco, do slowboat, e aí é quando há mais pessoas da aldeia a ir lá buscar essa malta. E pronto, eu aproveitei esse momento de toda a gente vai lá, tinto-me marcado, estás a ver? E tentei falar com o pessoal dali, então, acho que alguém que tenha uma canoa, um barquinho desses, que anda para aí. E, pá, tive sorte, estava lá um miúdo todo para a frente, para a frente é que, estás a ver? E, por acaso, ele tinha um contacto que, pronto, pôs-me... Eu fiquei com o número desse jovem, estás a ver? E ele disse-me que me ligava, não sei o quê, à noite, para não dar novidades. Depois, à noite, ligou e não... Pá, disse... Acho que estava com os copos o tal senhor e ele não podia ir para a frente naquele momento. Disse que de manhã, às sete da manhã, ele alinha em ver as coisas contigo. E, pronto, foi assim, no dia seguinte... No dia seguinte, a coisa surgiu. Foste aqui, senhor. E ele tinha uma para vender ou ele sabia de alguém que tinha? Ele tinha mesmo, tinha mesmo uma. Pá, e... E pareceu mesmo... Passeu mesmo que dava, já. Faltava ali a parte do negócio, tinha que manter ali calmo para tentar... Um preço que eu... Eu tinha a ideia de 100 euros, estás a ver? Tinha a ideia de andar ali. E ainda consegui uma coisa tipo 80 euros. Foi muito afixo. Não sabia quanto é que havia de ser uma canoa. Mas porque pensaste nisso, ou porque alguém te disse que era esse o valor mais ou menos? Pois, foi o que eu valorizei daquilo. Tipo, eu para o sítio em questão também. Uma canoa grande, sete lugares, estás a ver? Sete lugares. Um barco gigante. Que é daqueles que eu pôo a motou, para ir à pesca, estás a ver? Sim, sim. E pronto, foi... A partir daí, começou, na altura, estava com uma Argentina nesse... Nessa... Num hostel aí, nessa aldeia. E falei com ela sobre o que é que estava a acontecer. Pedi-lhe também algum apoio. O que é que ela... Porque eu conhecia essa Argentina já... Numas semanas anteriores. E ela só dizia... Quando a fluxa, é fluxa. Quando flui, flui. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como quando o plano está a ir, está a ir. E aí era antes de ter a canoa. Sim, sim. Estavas ainda tipo a cogitar? Sim, ainda estava meio bem entusiasmado, mas sem perceber. Já, ansioso com a coisa. Sim, sim. E pronto, foi... Acabaste o mandato. Acabaste o mandato. Acabaste a grande aventura, já. Arranjei os tais minas. E lancei-me ali, tipo, é à toa, o primeiro... Tinhas medo? Pá, comecei a ter... O primeiro dia, tive. Estás a ver? Os outros, já não tive. O medo de marginalidade, ou medo de alguma ocasião específica? Havia três cenas que se juntassem, podia dar para o touro. Que era pedras, corrente mais rápida, num ponto, e remoinhos. Estás a ver? Se estes três se juntassem, podia ir bater a uma pedra e depois podia tombar. Pá, e nesse dia estava especificamente a corrente mais... Logo no primeiro dia a corrente estava mais... Já, foi logo um teste, o primeiro dia foi... Eu nem sequer desfrutei, quase nada. Estava mesmo a perceber como é que aquilo funcionava, a ter os meus esquemas. Já tinhas remado antes? Só canoa, caiaque, tipo normal, aqui no nosso mar português, mas nada de especial. E o remo era... Era só... Só um remo, assim... Tipo stand-up paddle, estás a ver? Já, já. Tinha dois remos, um mais leve, outro mais pesado. Isso foi brutal ter este... Parece que não, ao início, não é nada especial, mas o... Sim, parece que não, mas porquê é que é especial? Pá, o pesado, consegues uma força brutal e viras do nada, estás a dizer, tens de fazer uma força gigante. E o leve estás mais no chill durante o dia, tipo... Estás a ver, controlas a coisa. E o leve, se fizeres com muita força, ele talvez parta ou assim? Não, mas não vai mudar o caminho assim, estás a ver, do nada. Ok. Pronto, foram coisas que eu fui aprendendo aos poucos e... E também percebeu onde é que estavam as minhas... As minhas coisas, a minha comida... E nem tive que... Nem tive que... Nem tive que remar muito até no final. Tipo, depois a corrente estava tão forte aí que... Que remava tipo 30% do tempo, estás a ver? É, mas não ias tipo contra... Apá, isto talvez seja uma pergunta ignorante, mas é por isso que é uma pergunta... Não ias contra os lados ou tipo... Bati, bati duas vezes em pedras, mas pronto, só foi... A partir daí tive muito mais atenção. Ainda também cheguei a... Quando vinha um barco, eu cagava-me, estou a subir-se um barco, como é que agora... Ah, eles vêm e ti... Pá, é tranquilo ali, eles... Manobra-se bem? Sim, sim. Conseguia facilmente. E ias dormindo a onde? Pá, tinha a tenda, estás a ver? E... Ao início foi... Pronto, era sempre a tenda, era nas margens. Mas tipo, tu já tinhas o objetivo onde descartes? Eu queria, eu até queria mais, queria chegar à capital do Laos, que é 20 anos. Sim. E... Mas era um grande projeto, pelo menos para um mês, pelo que eu percebi depois no fim. Pronto, em relação a acampar, eu posso contar-te uma noite, foi logo na primeira também, que está, para juntar à questão, tipo, uma chuva torrencial mesmo diabólica, às vezes, tropical, e eu aí também estava-me a adaptar à coisa e o barco estava ali... Eu não tinha certeza, eu estava a controlar o barco durante a noite, nem estava a dormir bem, então, não sabia que se ele ia fugir, ainda não, porque ele tem um pau, né, com um tal que espeta na areia, para ele, pá, a canoa não fugir. E estava ali meio... Um... Como é que se diz? Um âncor, né, de uma coisa assim, que acabou por ser só um pauzinho. Ok. E nessa noite, foi assim, foi assim, estava mesmo trovoada da grossa e pronto. E tu acampado, tipo, não havia população lá? Estava ali numa areiazinha, aí não havia nada, porque eu cheguei tarde... E os jacarés? Não. Não há? Não há nada. Eu investiguei, perguntei ao tal australiano, ele disse que era tranquilo, e aquilo é tão rápido que os jacarés não conseguem safar-se. Ok. Então passaste uma noite e desveste um dilúvio bíblico? Sim. Foi, deu para sentir ainda mais a coisa. E pronto, depois foi mais tranquilo. Para cozinhar, tipo, tu lavas comida, para comer? Pá, tinha arroz, sticky rice, já deves saber o que é que é, tipo, um arroz assim, bem pecanhento, era a minha grande solução, sticky rice e um molho picante. Tinha um grande saco de plástico, estás a ver? Também tinha pão e tipo marmelada e foi à base disso, eu sabia que ia chegar a Luang Parabangue e também havia aldeolas, tipo, no meio, se eu precisasse muito. Não aconteceu nesta primeira fase, até Luang Parabangue, foi onde eu parei cinco dias, estás a ver? E na segunda fase é que já usei algumas aldeias e tentei, tentava pedir comida e tentava também pagar por essa comida e o pessoal alinhava na coisa. Então tu foste o Telang Parabangue? Eu dizia de onde é que vinha, o pessoal ficava bem contente. Tu foste o Telang Parabangue e depois paraste para descansar uns dias? Aí encontrei-me com a tal malta que já estava a viajar comigo antes, foi grande a festa e foi tipo, foi boa à toa, tipo, eu nessa noite falei, tipo, milhões, já não falava há três dias e até foi mesmo esquisito, estava tipo, já não sabia o que é que era e até estava meio zonzo, estás a ver, de sentir o barco todo durante tanto tempo, ali a água, né, e quando me levantava, a descindo do nada, sentia-me assim meio tonto, parecia que ainda estava no barco. E há, isso pelo visto é uma cena, o Earth Thickness, não sei, há o Sea Thick e há o Earth Thick, que é uma malta, não sei em português como é que seria, que são os marinheiros que pelo visto quando chegam à terra, sentem aquilo que muita gente, que geralmente sem terra, sentem quando estão no barco, que é curioso, que sentem aquela falta daquele bambulear, digamos. Faltam o meu apoio, e estive lá com a malta, fiz muitos passeios com esse pessoal, eles aproveitaram à grande, tivemos ali uns passeios ali perto, coisas assim, mais ou mais. Então, mas passeio quer dizer, mas quis viver, e arrumar contra a corrente não é difícil? Aí não era tão forte, aí em Luang Parabango a coisa ficou mais... Mais... Mais suave. Mas também era ir só até outra margem voltar, e em Luang Parabango, no último dia, aliás, no penúltimo eu estava com um espanhol, e ele queria vir comigo, estás a ver? Porque íamos avançar, passado cinco dias de estar lá, já estávamos com as malas todas, eu tinha deixado o barco numa zona da cidade, aquilo é diferente do que tinha passado antes, e o que é que acontece? Chegamos lá, não está lá a canoa nenhum. Ah, porque de calhar alguém veio nadar do outro lado, e depois quando chegou lá queria levá-la para, em vez de ir nadar, como tu próprio. Pois, calhar, podia ser, mas porque é o facto de que não estava, e pronto, o gajo ficou um bocado em baixo, e agora, como é que é, ainda estava mesmo com pica para continuar, estás a ver? E pá, o, coitado, o espanhol depois já não alinhou, ficou assim, também não quis. Pá, eu já era tarde, às vezes, ainda era para sair nesse dia, mas não deu, e pronto, fui dormir, assim meio em baixo e tal, vi um filme para tentar animar um bocado, não sei o quê, mas tinha a ideia de manhã, acordava mesmo cinco da manhã e ir à procura do barco ali nas margens, porque a canoa não, pá, não havia de ter ido muito longe, aquilo é uma cidade não muito grande, se eu percorresse as margens, talvez a encontraria. Pá, e após duas horas de manhã, sete, oito da manhã, consegui encontrá-la, foi a maior sorte da caneta. Estava um quilómetro acima, onde a tinha deixado, e essa história foi engraçada, porque estava lá um senhor, lá numa quinta, estás a ver, perto do rio, e pá, eu tentei falar com ele, veio dali, a canoa, isto porquê, porque faltavam coisas que eu tinha deixado lá, faltava tipo o bidão d'água, e faltava um suporte de GoPro que eu tinha deixado lá, não sei porquê, deixei lá, fui para, e pronto, e queria perceber, queria falar com ele, para perceber de onde é que, de onde é que, qual é que, onde é que vinha, porque faltavam ali coisas, e pronto, tentei apontar para onde vinha a canoa, e ele, e ele acabou por, 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 eu percebi que é que ele, que ele estava a dizer, que ele sabia de onde é que ela vinha, estás a ver? E foi ali uma interação assim meio estranha, ele não falava nenhum inglês, e eu queria perguntar-lhe pelas outras coisas, ele dizia, nada, nada, pronto, foi assim, foi assim, mas ele te deu a entender que percebia que a canoa não era dele, ou tentou-lhe dizer que a canoa era dele? Não, ele deu-me logo, ele começou, vai, 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 tipo, não está a ver, não te ganhaste-me desta vez. É, foi assim, uma coisa diferente. Então pegaste na canoa, já ficaste sem o teu suporte da GoPro? Sim, foi, infelizmente, depois, mas tive sorte que encontrei mesmo nessa cidade, comprei uma coisa igual, foi a maior sorte de sempre, e pronto, segui logo nesse dia, em viagem, comecei logo de volta à canoa, não me apetecia mais estar ali, tinha sido roubado, queria ir embora, toda vez, e pronto, começa a nova, a segunda fase desta aventura, e pronto, também há uma história engraçada a seguir a isso, que foi, tipo, logo no segundo dia desta segunda fase, que estava, acho que estava a acabar o dia, estava a preparar-me para atracar, né, e vejo um cruzeiro, o barco maior que eu vi até, até ao momento, e pronto, fui tentar a minha sorte, podiam ter lá uma comida boa para me oferecer. Mas o que, foste lá com a tua canoaí, tampouco? É, fui tranquilo, pronto, eu ia vender a minha história, ia tentar a minha sorte, contava a minha história, e pronto, deviam de ser turistas, e estariam interessados na coisa, e eram um cruzeiro de noruegueses, estavam vindo da Tailândia, estavam a fazer uma grande viagem, e pronto, comecei ali, a falar com eles, mas vem logo um tailandês, um da tripulação, estás a ver, um trabalhador de lá, e ele começou-me a dizer que ia ser muito perigoso ali para a frente, ia haver uma barragem, e depois dessa barragem era mesmo super rápido, estás a ver, por isso é que estava tão parado ali, tão lento, por causa dessa barragem, e eu nem, do que falei com o tal australiano, não havia barragem nenhuma, aquilo era recente, tinha sido construída no próprio ano, estás a ver, e pronto, fiquei assim mais, pronto, percebi que tinha que acabar. Até então, tu ainda planeavas ir até a 20 anos? Ya, ainda estava mais ou menos na ideia, mas pronto, não deu, não deu, apandonei, não, ainda tentava para aproveitar, ainda fui mais dois dias, a seguir a isso, até uma oleia que eu vi no mapa, que dava para conseguir uma boleia fácil a seguir, estás a ver, e pronto, foi isto, o que é que acontece, depois de lá consegui um carilzinho, valeu a pena, foi das melhores refeições de toda esta viagem. Depois de andar a comer a sticky rice vários dias seguidos, sim, e um carilzinho, de camarão, com, sei lá, com arroz, bem quentinho, estás a ver, cena do quentinho mesmo, cena do quentinho, faz cena do quentinho para comida, costuma ser altamente, já as provas que descobriram com esse, inteligente. Hum, fogo, semestram todas as coisas. E pronto, pois, para além disso, também deram outros snacks, coisas para o dia seguinte, tipo pão e também umas bolachas, coisas que os noragueses não lhes apeteciam. E, para além disso, vinham 15 fatias de brownies. 15 fatias de brownies. Yeah. Pessoal, não sei porquê, não curto, está de férias, se calhar não quero comer muitos doces. E pronto, aquilo foi, fiquei, era muito bom, era um brownies mesmo a sério, estás a ver? É, chocolate do bom, para dar energia, importante, para remar ali tão lento, e pronto, despedia-me deles e tal, eles estavam na sua, não dava para estar ali mais tempo com eles. E fui... Yeah, eu ainda tentei uma boleia com eles. Ok. Eu ainda queria, ainda queria pôr a canoa dentro do... Ir à boleia de um barco, com o teu próprio barco, seria algo realmente... Yeah, mas aquilo era tão grande e tentei a minha sorte, mas não deu. Para tentar me custa. E pronto, depois fui acampar nesse dia, tudo tranquilo, com a melhor refeição de sempre, estava bem e... E pronto, cometi um erro, que é levar comida para dentro da tenda. Muita gente, às vezes, faz e eu não... Pronto, nunca me tinha acontecido nada, não me ocorreu. E pronto, não é que a meio da noite, à meia-noite, vem um... Eu ouço um porco, estás a ver? Ok. Estava lá fora, a comer a minha mochila, tinha trazido a mochila. Eram os brownies, porque foi o que eu no dia seguinte depois fui a ver, e era o que tinha acabado, estás a ver? Já não havia. Mas ele tirou a tua mochila de dentro da tenda? Yeah, ele... Eu não sei como, não reparei. Não reparei que ele estava... Eu estava com um sono mesmo pesado, não ouvi nada, ele era muito assorrateiro, pelos vistos. Rascou-me um bocado da tenda... Os porcos não são famosos por serem assorrateiros? Cois? Se calhar tu é que estás mesmo, estavas para escapar. Uma pedra, yeah. Ou se calhar esses brownies eram daqueles happy brownies. E tu estavas ali... Ficou um happy peak. Happy peak, yeah. Pá, yeah, foi... Acordei e foi uma coisa... Ouvi aquele barulho, não é? Foi esse barulho que me acordou, o barulho do porco. E foi... Comecei a gritar logo e ele foi embora. Lá é daquilo, pôr. E foi... E pronto, aí percebi que ele ia bazar e que não tinha mais stress com ele, que não era nenhum javali, podia ser mais perigoso, estás a ver? Mas... Assim que eu gritava ele ia embora. Recuperei a minha mochila, deixei a comida toda lá fora, já aprendi a coisa. Pá, e... E senti que... Pá, estava... Senti que podia ir dormir, estás a ver? Sim. E fui. Foi um erro. Senti que se calhar o sonho ia estar mais leve, um bocado, e ia acordar se viesse outra vez. Porque ainda era tão cedo e eu queria dormir. Estava, tipo, o dia seguinte ia ser... Ia ser... Ia precisar de estar com energia, né? No barco. E... E pronto, pá, o gajo acabou por vir outra vez. Sério? Sim. E as mais cenas? Não tinha, mas devia haver ali ainda cheiro envolvido. E pronto, ele acabou por voltar. Ok. Rasgou mais um bocado a tenas. Foi chato que a tenda era mesmo boa, mas... Agora está resolvido. Pois. Não é contra porcos. E acabaste por chegar, então, a... O teu assistido final, que era... Que não era 20 anos, neste caso, já? Era 20 anos, mas depois... E acabou por ser... Depois acabou por ser Chayaburi, que era um... Uma aldeia... Uma aldeia que tinha uma estradazinha e... E pronto, aí se afeima e... O que é que fizesse com a tenda? Com a... Perdão, com a... Com a canoa? Pois. Ah... Eu queria vendê-la. Queria tentar render ali um bocadinho, nem que fosse uns 20 ou 30 euros. Pá, não deu aquilo. Tentei a minha sorte e eles até mostraram-se interessados nessa aldeia. E a maldeia assim, boia a toa, boia... Sem... Sem nada. Não havia... Telemóveis. Não havia... Telemóveis de smartphone. Não havia rede. Não conseguias ir à net. E... E... Se calhar isso não ajudou. E não tinha assim... Muito... Muito dinheiro e... E... E pronto, depois... Eu desisti e deixei-a lá com eles, com uma... Uma malta que me acolheu bem bem... À noite para... Ficar na casa deles a dormir. E foi... Dei-lhes a canoa. Eles... Acabaram-me depois de me dar uma... Uma boleia até à cidade que eu queria. E pronto. Era o mínimo. Acabou. Acabou em grande. Muito bem. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar a sua história. Não sei se tens alguma... Não sei se tens alguma página que queres partilhar com o pessoal. Sim, Instagram. Que é... Castro da Gama. Que é... Castro da Gama. Se quiserem saber mais histórias aqui do nosso caro Pedro. Quanto a mim próprio, se porventura quiserem conhecer as minhas próprias histórias. Além do meu Instagram, que é Pedro on the Road. Tem também este livro, que é o Daquili, de Portugal e Singapura por Terra. Como devem imaginar, uma epopeia que também tem nas suas peripécios. E ainda tenho aqui outro Daquili, que é o de Portugal à África do Sul de bicicleta. Este custa 13. Este custa 16. O que dá 29. Mas juntos dá só 25. Hum? Grande desconto. Se curta aí a Metamorfose, a vossa ajuda à sustentabilidade a mesmo é bem-vinda. Podem apoiar o programa em patreon.com barra Metamorfose Ambulante. E assim vamos continuar a ter muitos mais aventureiros aqui como ao Pedro. Que nos venham contar as suas cenas. Obrigado Pedro. E conta-nos. Até para a semana. Tchau. Tchau.